Música Tá com saudade, matei a saudade de ontem já, treinando de costas já, pra ele xingar Tá com a lombar, agora aí, pra ele ficar lembrando de mim, tá com a lombar, sem tira, tá triste a lombar O que vai rolar hoje aí não? Não, os caras querem judiar de mim Como sempre Como sempre, vem pra cá e é choque Treino de braço com brandinho Saudade do frio daqui, só que vem tá frio, trouxemos calor Música Música Vamos começar agora séries válidas, fizemos 4 séries de aquecimento, vamos fazer 3 válidas e agora a gente começa a fazer um drop set, vocês reparem que a gente começou o aquecimento com 55 libras E aí, até chegar no 145, então a gente fez 4 séries, uma 45, 65, 95, 115, sempre trabalhando com progressão de carga, sentindo o atleta pra ver se a gente consegue aumentar a carga ou explorar mais repetições Música 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 Um, dois, quatro, três, dois, quatro, duas, cinco, fácil, fácil, quatro, bora, três, Três, dois, só mais um tio. Foi. Oito, bora, 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 bora. Nove, vamos lá, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Bora. Dois, controla, isso aí. 3, 7, vamos, vamos, vamos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, 1, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boa, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, 1, bora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, 9, 10. Boa, boa, boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos, vamos, vamos! 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 Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. 2... 2... 1... 2... 3... 4... 1... partindo dos lados Segundo exercício de tríceps, tríceps testa adaptável, aqui a gente não traz a barra na testa como a gente aprende normalmente pelo nome do exercício, a gente traz ela ganhando um pouco de amplitude atrás da cabeça, passe ela no chão, para que você pare no chão e saia do zero todo o movimento, sem utilizar aquela força elástica, é o dead stop, uma ótima opção, um dos meus exercícios favoritos para tríceps, até eu e o Rafa é conhecido por esse exercício que a gente faz desde o primeiro ano de competição do Rafa Então você vai estar registrado. Primeiro treino que a gente fez junto, você passou esse exercício Primeiro treino que a gente fez junto. Eu lembro de uma palestra aí o Rafa, nossa, ela tinha 18 anos, não, 19 anos 19 anos, moleque, moleque, ele trabalhava numa loja de suplementos, o Rafa foi para um campeonato, eu tinha ido para um ou dois campeonatos O cara vem e deu uma palestra nossa lá, eu estudava, o Rafa estava começando, fomos lá, deu uma palestra de treino, foi boa pra caralho E aí todo mundo falava desse exercício, todo mundo São mais dois aqui, aqui abaixo, não é lá na frente, aí só mais um, só mais um, só mais um, só mais um Tio, vamos aumentando esse até, vamos aumentando esse, até a gente sair no máximo oito Vou ter cinco e cinco, dois aqui e meio né Oito, vou lá, agora nove, vamo, 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 dez, mais dois, Tio, só assim, o número do lugar Boa, tá fácil, mais um, foi Boa, tá fácil, mais um, foi Boa, um, dois, dois, boa Três, dois, quatro, sete Vamo, 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 vamo Foi, sozinho, sozinho Não tem que dar nada Bora, vai ver a boa A boa, a boa, a boa, a boa A boa, a boa, a boa Quatro 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 Cinco Sete Oito Zero Vamo, 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 vamo Doze Fábio Vamo, 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 vamo Dois Vamo, vamo, vamo Quatro Sete Sete Deixa eu sair no falho, porque ele é pai essa última repetição é porque ele virou pai, e... não conseguiu se fazer seis 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora o 3, bora o 2, mais um! Ai mais um! Como vocês viram, a gente terminou de fazer o 3C francês com o halter, com progressão de carga. Terminando nas últimas séries com 50kg o halter. Tranquilo pro Rafa. Dona é papai, então é justiante, tá? Vamos relevar. Agora já vamos direto pro bíceps. Vamos fazer uma rosca direta na barra W. Gosto de utilizar a barra W, principalmente pros atletas de bodybuilder, porque eles tem muita pouca mobilidade. Então quando eles vão fazer na barra reta, é uma dificuldade gigantesca pra eles conseguirem manter. Então, com a barra W, você consegue ter um pouquinho, girar um pouquinho, que vai te dar um conforto pra você fazer esse movimento de forma eficazente. Não, não, não! Eu só quero colocar minha mãe com a minha mãe com o meu Rax. Rax! Go hard! Go home! 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 Touch down like the hands up! Son, 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 son! Mani, não tem! Surpresinha pra ele, gente! Go home! Go home! Go home! Go home! Vamos, vamos, vamos! Dez! Onze! Mais forte! Boa! Quatro! Pode até jogar o português pra trás com as três amantes. E... Boa! Sete! Vamos! Oito! Muito forte! Dez! Vai! Cinco! Dois! Tô lendo! 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 Bora tio, 10, mais 5, lá em cima, lá em cima, isso, 4, 4, 3, sozinho tio 9, bora, 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 10, mais 2, mais 2 Shape de País também, né? Acho que tá bom, né? Shape de País também, tá bom, né? E agora? Fazendo um bispete agora, com uma rosca no banco Mantendo as mãos pinadas ainda utilizando o Fat Grip Tentar concentrar mais o bispete, e aí eu venho pra um exercício que a gente precisa do antebraço pra fazer o movimento Então, saiu dali, vamos fazer 12 repetições ali, mais 12 aqui É isso aí Reparem que a maioria das academias não tem esse banco, onde a gente consegue manter essa base, de manter o pé aqui, então eu normalmente passei no banco 45 graus, como está esse banco aqui Como eu gosto de trabalhar muito nesse banco, eu peço pros alunos colocarem o quadril pra frente E aí seria como se você tivesse, num banco de 5 graus Porém, aqui eu tenho esse apoio bastante, isso vai me ajudar muito na base na hora de fazer o movimento E aí O que é isso? Vai mais, vai mais, onze, vamos, doze, vamos, três, bora, bora, dona, mais um, mais um, sete, bora, dona, oito, nove, vai, mais, dez, dois, bora, mais um, dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mas ele tem uma consciência e tem uma resistência boa, então é bom acompanhar que dá uma puxada a mais. Vamos ficar sapeado então. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo do treino de braços de Onair e Rafael Brangão. Quero dicas aqui, o que vocês querem ver de treino do Rafa, com quem vocês querem ver treinar, deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham curtido, compartilhem, curtem e se inscrevam no canal. Tchau!